Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Todos os dias vemos animais sendo cruelmente maltratados e abandonados nas cidades do nosso país. Mas o que muitos não sabem é que isso é crime previsto em lei federal. A decisão de adquirir um animal de estimação deve ser avaliada junto com todos os moradores da casa, pois essa é uma relação que pode durar até 15 anos. Animais não são objetos e não podem ser descartados quando surge algum problema. Assim como um membro da família, ele deve ser acolhido por todos da casa. Para falar sobre a guarda responsável, eu recebo aqui no estúdio a diretora administrativa da ONG Proanima, Valéria Socal. Olá, Valéria, bem-vinda. Olá, obrigada, Carol. É um prazer estar aqui. Obrigada. Também está conosco a advogada e membro da Comissão de Direito Ambiental da OABDF, Daniele Nobre. É um prazer também recebê-la, Daniele. Prazer meu. Muito obrigada por me receber também. Obrigada. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer um pouco da vida de Beethoven, Bonnie e Baby. Três cachorrinhos muito bem cuidados pela dona. Todos os animais são protegidos por lei. Quem escolhe criar um deles tem que conhecer seus direitos, principalmente no que diz respeito à proteção do homem. Beethoven, Bonnie e Baby são muito bem cuidados pela dona Sílvia Regina. Assim que decidiu ter três cachorros dentro de casa, ela soube que daria uma vida saudável aos cães, tratados como se fossem filhos. A relação tem muita troca de afeto e experiências. É uma troca de amor, é uma troca de carinho, entendeu? Eu tenho certeza que eles me fizeram uma pessoa melhor, muito melhor. Na casa de Sílvia, tudo foi adaptado para os cachorros. Os sofás foram plastificados. Peças pequenas não ficam em lugares baixos para não serem engolidas. Os cães da raça Bicham Frize também têm hora certa para se alimentar, com rações ricas em nutrientes e vitaminas. A saúde dos três é monitorada, pois fazem visitas periódicas ao veterinário. Eles ainda têm fisioterapeuta e oftalmologista. As receitas médicas e exames são guardadas em pastas separadas, com o nome de cada um. Cada um tem uma pasta de ultrassonografia, o outro tem a pasta do ecocardiograma, o outro dos exames laboratoriais. Bonnie, Beethoven e Baby contam com um salão de beleza dentro de casa. Eles não precisam ir até o pet shop, não. Eles tomam banho por aqui, usam xampus escolhidos a dedo pela Sílvia, fazem a tosa com equipamentos, tudo para garantir a comodidade deles. Sílvia já até escolheu e reservou os túmulos dos três num cemitério de cachorros. Ela alerta que a guarda responsável de um animal não deve ocorrer só porque ele é bonitinho. É preciso estar disposto para tudo, inclusive para os problemas durante a criação. Você não deve ter um cachorro só por ter. Há um cachorro para a sua casa, para tomar conta, para fazer companhia. Não. O cachorro é um ser, eu o considero como um filho. Então você tem que ter cuidado com o cachorro. Mas nem todo mundo se lembra disso quando cuida de um animal. Está cada vez mais comum ouvir histórias de donos que espancam seus animais domésticos, vítimas de crueldade. As rinhas de galo ou os cavalos exaustos de tanto apanhar para puxar carroças são outros exemplos de maus tratos. Em dezembro do ano passado, um caso deixou a sociedade indignada. Uma enfermeira foi acusada de bater no cachorro da raça Yorkshire até a morte em Formosa, Goiás. A imagem foi tão forte que provocou uma repercussão grande. Moradores ameaçaram espancar a enfermeira. A denúncia foi parar na polícia e até o Ministério Público entrou no caso. O Ibama multou a enfermeira a pagar R$ 3 mil. Ela recorreu da decisão e responde uma ação na Justiça. Para a gente e para mim também, porque eu gosto muito dos animais, é muito revoltante ver uma cena como essa. Eu queria que você falasse para a gente, Daniele, o que significa um maltrato? Bom, o maltrato hoje é considerado crime. Saiu da esfera da questão apenas de não tratar bem o animal, não ter só aquele carinho. Não, saiu disso. Está além disso. Virou uma questão totalmente ética. Então, quando se fala que determinado animal de estimação, animal de companhia, como tem sido tratado, sofre de maus tratos, existe hoje uma lei federal, que é a Lei de Crimes Ambientais, que já passou, deixou de tratar essa questão dos maus tratos apenas por uma questão de momento. Passa a ser uma coisa mais profunda. Dentro da Lei de Crimes Ambientais, ganha, sim, o revestimento de crime ambiental. Infelizmente, ainda não existe uma lei específica de alcance federal, de alcance na realidade nacional, que trate sobre os direitos dos animais. Nós temos, sim, uma evolução histórica disso ao longo do tempo. E temos também alguns estados, alguns exemplos de o que eles chamam ainda de lei de posse irresponsável. Mas a questão dos maus tratos, voltando ao tema principal dessa conversa, é justamente a falta de oferecimento das condições que são consideradas especiais e são básicas para o bem-estar daquele animal. Como, por exemplo, as questões de higiene. Não abandono desse animal. O animal deixa de viver em casa para viver uma situação de rua. As questões relacionadas à saúde daquele animal. Alimentação sempre adequada. O acompanhamento vacinal. Todas essas são questões, são condições que são consideradas básicas, inclusive em patamar de lei federal, no caso a Lei 9.605, para tratar da questão de maus tratos. E crueldade também, que é um termo também que tem sido bastante utilizado para nós operadores do direito, que, aliás, dias de passagem, não são só os advogados, são também os operadores de direito conhecidos, operadores de direito da fauna, que são os médicos, são os veterinários, são sim os operadores do direito em si, os juristas, os magistrados, os advogados, o próprio Ministério Público e, obviamente, os ativistas, as pessoas que defendem os direitos dos animais e a sua própria dignidade em si. Valéria, essa questão também da posse, da guarda responsável, também está ligada ao carinho com o animal, não é? Certamente. O animal precisa ser sociabilizado. Há pessoas que acham que botar um animal no seu pátio, colocar num canil, dar água e alimento é o suficiente. Não, não é. O animal, ele precisa ser sociabilizado. Ele precisa conviver com as pessoas, ter convivência, poder correr à vontade, num pátio, seja num pátio, se mora num apartamento, não é ter um animal para ficar numa área de serviço isolado, né? Esse animal, ele tem que descer várias vezes ao dia para fazer suas necessidades, para se exercitar. E aí ele vai ser um animal saudável, psicologicamente também, né? Porque muitos acidentes de mordedura acontecem quando o animal é neurotizado. Daniele, essa questão da pena para quem maltrata um animal, a gente que acompanhou o caso da enfermeira, que espancou até a morte esse cachorrinho, as pessoas, a sociedade ficou muito estarrecida, porque vê que a pena que ela vai pagar é muito pequena frente ao mal que ela causou. Como é que está isso na nossa legislação? É, naturalmente é uma reação mais do que aceitável de nós todos que fazemos parte da sociedade achar que essa pessoa, né, que cometeu esse ato absurdo de crueldade contra aquele animal indefeso passe quase que despercebido, né? Mas, na realidade, Carol, nós temos sim um grande percurso que tem alcançado, digamos assim, um resultado positivo dentro da própria sociedade. Número um é justamente essa capacidade de levante, de indignação da sociedade. As pessoas já não estão mais considerando normal que um animal seja maltratado, que o animal seja abandonado, que diga-se de passagem, é importantíssimo deixar claro que o abandono também constitui um tipo de maus tratos, também constitui forma de crueldade. Você deixar de dar assistência, dar o mínimo de respeito àquele animal, também é um dos motivos para que se haja, perdão, ocorra um levante da sociedade diante de uma situação esterrecedora como dessa enfermeira, em relação ao Yorkshire. Você acredita que, vocês acreditam que o fato divulgado, pelo fato ter sido tão amplamente divulgado, depois disso, outras denúncias começaram a surgir? Certamente. Eu acredito que a notícia sempre desperta, sempre incentiva que outras pessoas denunciem. Às vezes, a pessoa nem sabe que a pessoa estava assistindo uma situação de maus tratos e não sabia que poderia denunciar aquilo, que aquilo era um crime. Então, isso vai se espalhando. E eu acho que, mesmo que a pena não seja uma pena pesada, eu acho válida, porque a pessoa se incomoda, ela tem que ir a uma delegacia, ela tem que responder a um processo. Paga uma multa, não é? Sim, existem as penalidades de multa e existe também a penalidade de prisão simples, segundo a lei de contravenções penais. Mas, por exemplo, Valéria, em patamar de lei federal, novamente nos remetendo aí à lei de crimes ambientais, o próprio artigo 22 já se encarregou de incluir uma pena um pouquinho mais severa. Mas, obviamente, que diante da necessidade atual de considerarmos essa questão de violência contra os animais, dos maus tratos, da crueldade, algo absolutamente emergencial, ao qual deve ser dado toda a atenção possível, inclusive dos operadores de direito, é óbvio que o que torna a dizer o que nós mais nos ressentimos é da ausência de uma legislação específica para o assunto de maus tratos animais. Seria realmente uma medida protetiva aos direitos dos animais? Nós não temos ainda isso. Estamos tentando caminhar, dar um passo à frente com a reforma do Código Penal. De repente, incluir dispositivos que tratem, sim, dos direitos dos animais, incluindo, obviamente, as medidas protetivas cabíveis e, obviamente, aumento de pena, etc e tal. Acho que seria já um bom começo, mas torno a dizer, repito, participação da sociedade é fundamental. É importante ir à delegacia de polícia, sim. É importante fazer o boletim de ocorrência e se valer de todos os instrumentos possíveis para a proteção desses direitos e, obviamente, a dignidade dos animais. A gente vai continuar a nossa conversa, mas agora vamos para um breve intervalo e, daqui a pouco, estamos de volta. Até já! Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a guarda responsável. Participando do programa, a diretora administrativa da ONG Proânima, Valéria Socal. E a advogada e membro da Comissão de Direito Ambiental da OABDF, Daniela Nobre. Valéria, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho da Proânima com o intuito de proteger os animais, para que eles sejam bem cuidados. A atuação da Proânima é principalmente educação. Nós não temos abrigo, nós não resgatamos animais e a nossa atuação é principalmente mostrar para as pessoas que os animais têm direitos, que os animais precisam ser respeitados, que eles sentem dor, que eles sentem o abandono, que eles precisam de cuidados, como nós também, como seres humanos, precisamos. Então, a nossa educação é para a guarda responsável dos animais, que as pessoas, antes de ter um animal, que elas pensem se elas estão preparadas para ter aquele animal durante 15, 16, às vezes um pouquinho mais se for um gatinho. Por exemplo, tem gatos que vivem até 20 anos, se tem algum problema, ser levado ao veterinário, seguir as orientações do veterinário. Então, a nossa educação para a guarda do animal vem nesse aspecto. Nós também lutamos, como a doutora Daniela mostrou, que é a necessidade, junto ao órgão executivo, legislativo, para a melhoria da legislação e o cumprimento dela também. Daniela, quem quiser fazer alguma denúncia, pode fazê-la em qualquer delegacia ou existe uma delegacia específica para a denúncia de maus-tratos? Sim. Aqui no Distrito Federal, nós temos a DEMA, que é a Delegacia Especial do Meio Ambiente, o que não impede de que qualquer pessoa, qualquer cidadão, uma vez possuindo provas, sejam testemunhais, sejam provas testemunhais, sejam fotos, sejam vídeos, que possam corroborar uma notícia-crime, que é uma queixa, que se faz mediante boletim de ocorrência, pode recorrer a qualquer delegacia. Hoje a Polícia Civil trabalha com um processo de integração de todas as delegacias, inclusive as especializadas. Então, o cidadão que testemunhar pode sim comparecer a qualquer delegacia e pode inclusive exigir que o agente faça o boletim de ocorrência. Há um desconhecimento de causa que, infelizmente, ainda muito presente, pode haver momentos em que o agente ache que não tenha como fazer aquele boletim de ocorrência. Sim. O cidadão que se sentir prejudicado nesse sentido, ele pode inclusive evocar o artigo 319, que fala sobre prevaricação. É uma obrigação de ofício. O agente, como agente público, ele tem que, de ofício, confeccionar aquele boletim de ocorrência. Ou seja, ele é obrigado a fazê-lo. Dando origem, exatamente, a uma notícia-crime. E, obviamente, a partir daí, o Ministério Público entra ou não, dependendo da natureza e da gravidade do fato relatado à autoridade policial. Entendo. São, assim, as delegacias especializadas, as delegacias de todas as RAs, mais uma vez, que trabalham de forma integrada. Salvo engano, existe uma subprocuradoria de tutela ambiental da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Obviamente, o Ministério Público, que, como representante do Estado e dos interesses difusos da nossa sociedade, exerce um papel fundamental no momento de apresentação da denúncia. E o mais importante, Carol e Valéria, é que tem que ficar muito claro, restar claro para a sociedade. Não tenham medo de denunciar. Não tenham medo de recorrerem às delegacias, ainda que especializadas, e fazerem o boletim de ocorrência. A identidade da pessoa que procura o serviço policial resta... É mantida em sigilo? É mantida em sigilo, resta em sigilo, todos os dados mantidos em sigilo. E, na realidade, em patamar de ação civil ou penal, dependendo da natureza do crime, o Ministério Público é que vai representar o interesse daquele animalzinho e vai defendê-lo diante da sociedade, diante do Estado. Valéria, falando um pouquinho sobre essa questão dos abrigos, qualquer pessoa pode ter um abrigo, se quiser? Pode, mas abrigo é uma situação muito complicada. Por quê? Porque, assim, alguém sabe que tem um abrigo e não quer mais ser um animal, vai lá e larga um animalzinho na frente. Ah, entendo. Aí a pessoa fica com o animal, vai acumulando. Ela tem um limite financeiro, ela tem um limite emocional. E sobrevive de doação? Normalmente? Normalmente, há pessoas que bancam todos os custos sozinhas e algumas que têm doação, que sobrevivem de doação. Mas doação é algo incerto. É. É, né? O animal come todos os dias. Todos os dias. O animal precisa assistência veterinária quando adoecer, né? Precisa vacinação, vermifugação, enfim, todos aqueles cuidados. Não é só, não é eventual. Há abrigos em que voluntários vão lá eventualmente. O animal faz suas necessidades todos os dias, aquilo precisa ser limpo todos os dias. Tendo, verdade. Então, e a doação? Pô, mas deixa o animal lá, mas ele vai ser doado. Gente, o pessoal só quer filhote para adotar. Só quer animal novinho, não quer animal doente. Não quer... São raras as pessoas, raríssimas as pessoas que adotam um animal com deficiência física, por exemplo, um animal velhinho, ou que apresentam alguma doença. Às vezes, até tomar um medicamento simples, que tem que tomar um medicamento por dois, três meses, a pessoa não quer porque tem que dar essa medicação para o animal. Esquecendo que, se ela adotar um animal sadio, esse animal, eventualmente, ele vai adoecer. E vai precisar também tomar medicamento. E o que a pessoa vai fazer, não vai dar? Ela vai ter que passar por isso. Então, os abrigos, o que acontece? Abrigos acabam entupidos de animais idosos, animais doentes, deficientes, animais com problemas comportamentais. E vai enchendo. Enchendo até que ele fica tão superlotado, em que as pessoas que cuidam desse abrigo não têm condições de oferecer um ambiente adequado para eles, em termos de limpeza, em termos de quantidade de alimentação, em termos de sociabilização, em termos de exercícios físicos, que o animal precisa, ele precisa correr, precisa interagir. E acaba sendo um problema. Às vezes, muitas vezes acontece de quem tem esses abrigos, são as pessoas idosas que acabam falecendo e esses animais ficam sem ter quem cuidar deles. Então, o abrigo é um problema sério. O abrigo é um chamariz para o abandono de animais. É verdade. Se me permite também, Carol, fazer uma complementação ao raciocínio da Valéria, essa questão também dos animais em situação de rua, né? Muitas, por muitas vezes, eu não sei se vocês se lembram da situação das carrocinhas, das antigas carrocinhas, que na realidade ainda atuam, não é isso, Valéria? Sim, salvo engano, ainda atuam, só que nós não vemos mais, assim, aquela atuação dentro da cidade em si, mas no entorno, fora da cidade, é mais comum. A questão de tirar o animal da situação de rua, que, obviamente, foi abandonado por alguém, ou, enfim, procriou na rua por falta, justamente, de medidas protetivas, como a esterilização, a castração, os centros de zoonoses, eles têm sido considerados até um pouco obsoletos. Completamente. Pelas técnicas utilizadas. Os modelos utilizados, hoje em dia, eles se viram muito mais para a questão da proteção e prevenção ao abandono do que para a questão de extermínio e resolução, digamos assim, de superpopulação de animais em situação de rua. Só que também existe um probleminha, que com essa parada, digamos assim, de ação dos centros de zoonoses, nos centros urbanos, muito dessa problemática de animais de rua realmente veio a cair somente sobre as instituições sem fins lucrativos, que são instituições de proteção aos direitos dos animais, sem sombra de dúvida, mas, como a Valéria bem colocou, têm necessidades também. Então, são instituições que não têm amparo do Estado, são instituições que, quando têm o amparo do Estado, esse amparo é muito limitado, porque, mais uma vez, eu torno a dizer, não existe uma legislação específica de âmbito abrangente para a situação da dignidade dos animais. Então, eu acredito, sim, Valéria, que a situação de vocês, a responsabilidade de vocês seja muito grande. E, ainda mais, quando carece de medidas protetivas específicas para esse caso do abandono, da crueldade, dos maus-tratos. A lei de crimes ambientais, torna a dizer, contempla, mas é uma forma de proteção à fauna, não trata só dos animais de companhia. Nossa maior questão hoje é a dos animais de companhia, os maus-tratos e crueldade de animais de companhia. Nesse caso, então, Valéria, qual a saída, qual seria a melhor saída para que esses animais fossem realmente protegidos? Olha, primeiro, o controle populacional. É fundamental, como a doutora Daniele bem colocou, a castração, esterilização, uma coisa inconcebível hoje em dia é a zoonoses acolher o abandono, como acontece em muitas. A pessoa não quer mais ser o animal e a zoonoses, em vez de fazer um trabalho, conversar com a pessoa, dizer, olha, abandono é crime, ela acolhe. Ela acolhe por uma questão, na visão dela, por uma questão de saúde, a saúde pública, que ela não quer, se eu não acolher, vai jogar o animal na rua. Então, eu vou trazer aqui. Só que a zoonoses não é abrigo. A zoonoses, a função dela é prevenir que doenças de animais passem para o ser humano. É a prevenção da doença que for atingir o ser humano. Ela não é um abrigo de acolher animais. Ela não tem estrutura nem verba para isso. E o que acontece? Muitas vezes ela deixa o animal lá por um... Muitas das zoonoses, tem algumas que não, né? Mas muitas das zoonoses, como é o caso daqui de Brasília, o animal fica lá algum tempo, alguns dias, e se não for adotado, esse animal, ele é sacrificado. Se ele for adotado, a zoonose entrega esse animal inteiro. Ou seja, esse animal é reprodutivo. Ele sai e às vezes é uma pessoa que deixa o seu animal solto, que não tem um local adequado. Se ele for adotado, ele é castrado, não é? Exatamente. Às vezes aquele animal vai dar origem, em 10 anos, dar origem a 5, 6 mil outros animais. É uma questão também de conscientização e de educação, não é? Certamente. Inclusive do próprio poder público, infelizmente. Sem sombra de dúvida, concordo plenamente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Eu agradeço a oportunidade de mostrar o lado dos animais. Uma excelente entrevista. Obrigada. Obrigada, Daniela. Eu que agradeço, Carol, pela oportunidade. Aproveito também para parabenizar a TV Justiça pelos 10 anos. Isso. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui. Mais na semana que vem, a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão, anote o nosso endereço. Meio Ambiente por inteiro, arroba stf.jus.br Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Tchau. Tchau.